Eu gosto, porque é uma música que eu fiz junto com o Pelo Sá E é geminado também, é um hino aos geminados que me dá de ver É bom Mas graças a Deus, por um pedinho, é bem geminado Eu gostei, por um pedinho, é um dia, um dia, um dia Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?